Uma notícia excelente no dia de hoje, o ator Kaique Brito deixa a UTI. Meu coração vai explodir, diz a mãe. De acordo com os médicos, ele está consciente, conversa com familiares e coopera com o processo de reabilitação ortopédica. O ator foi atropelado no dia 2 de setembro na orla da Barra da Tijuca. O ator Kaique Brito deixou a unidade de tratamento intensivo do Hospital Copa Dor na zona sul do Rio, na manhã desta sexta-feira, dia 22. A informação foi divulgada pelo boletim da Unidade de Saúde. De acordo com os médicos, ele está consciente, conversa com familiares e coopera com o processo de reabilitação ortopédica. A mãe de Kaique publicou um agradecimento em uma rede social. Meu coração vai explodir. Obrigado, Deus. Sem a sua presença, eu não conseguiria. Publicou Sandra Brito. A saída de Kaique da UTI acontece 20 dias após o atropelamento na orla da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Ele já passava por um processo de reabilitação respiratória e motora, mesmo na unidade de tratamento intensivo. Realmente uma excelente notícia, né? As orações, todos nós em grande corrente, tivemos aí então essa notícia magnífica. O ator Kaique Brito, então, já saiu, já está bem, está conversando com os familiares. E é isso, nós estamos torcendo para que a cada dia a mais ele melhore. Então, fiquem ligadinhos no canal Luciano Porto para mais novidades, mais notícias. Um forte abraço e até o próximo vídeo.